Eu sinto uma olhada em todo copo, se é desse jeito que eu sou e sou Eu sou de amor, mas eu sou do meu, meu bem Eu sou da garrafa, me chamar de amor, eu sou do meu, meu bem Eu sou da garrafa, me chamar de amor, eu sou do meu Eu sou da garrafa, me chamar de amor, eu sou do meu, meu bem Eu sou do meu, meu bem Eu sou da garrafa, me chamar de amor Eu sou da garrafa, me chamar de amor Obrigado.